Vocês viram aí que o STF acabou de aprovar nessa semana as cotas. O STF julgou constitucional as cotas, ignorando que a própria Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Iguais até você ter mais melanina ou menos melanina, pra começar. Antes que alguém me acuse de ser racista, assista meu vídeo, um vídeo antigo de 2010, Racismo, Preconceito e Discriminação. Ali eu mostrei porque o racismo é irracional sem fazer uso de qualquer tipo de lei. Apenas usando argumentos científicos. E um dos argumentos científicos foi um estudo baseado na genética das pessoas, raízes afro-brasileiras, foi em conjunto com a BBC. Onde mostrou, por exemplo, a genética de vários negros. Um caso curioso, o neguinho da beija-flor, por exemplo, tem mais genes europeus do que africanos. O seu Jorge, por exemplo, também não é 100% negro. E a que mais se aproximou de genes africanos é a Sandra de Sá. E isso a gente vê visualmente, a gente constata que ela tem o tipo africano. Mas nem ela é 100% africana. Então, se for na questão genética, ninguém é 100% branco, nem 100% negro, nem 100% qualquer coisa. Principalmente no Brasil, onde há intensa miscigenação. Aí a pessoa fala, mas você não pode usar esse critério genético, você é um nazista por usar isso. Eles querem usar agora o conceito social de raça, essa excrescência. Como se agora a gente tivesse uma... usar uma interpretação, uma abordagem complexa. E aquele blá, blá, blá sociológico de sempre. Então, basicamente, eles estão usando o critério visual. Que é justamente o que a Universidade Brasília fez quando ela errou a classificação de dois gêmeos idênticos. E classificou um negro e outro branco. Depois corrigiu. Mas isso aí já mostra como as cotas são estúpidas. E outra, que as cotas ignoram a existência de negros ricos, ou de classe média, e brancos pobres. Ou seja, então é justo dar o direito à cota para um negro rico, em detrimento de um branco pobre. Aí vão aparecer aqueles defensores das cotas sociais, cotas socioeconômicas. Que eu também já refutei em outro vídeo e eu mostrei porque são uma grande roubada, uma grande furada, um grande erro. O sujeito que nasceu em uma família que seja classe média, ou melhor, rica, e tem, os pais têm dinheiro para colocar uma escola privada, ou pagar um cursinho. Ele não tem culpa do outro lá que nasceu de uma família pobre. Que culpa ele tem? Não tem nada a ver com isso. E aí se vierem com aqueles argumentos históricos, que a gente tem que fazer uma reparação histórica, aquele blá, 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 blá. Vamos pagar pelos erros dos antepassados? Então estamos diante de uma verdadeira loteria. Se você nasce aparentemente branco, você está excluído. Você que foi o excluído. Se você nasce aparentemente negro, ou algo próximo do negro, então pronto. Você tem lá as suas cotas e está garantido. Você pode ter um desempenho medíocre que você vai entrar na faculdade. Como foi o caso lá de Sergipe, um artigo que eu tinha falado no outro vídeo, onde uma estudante que fez mais pontos do que um cotista, que no caso era beneficiado por ter estudado na rede pública, simplesmente não conseguiu entrar, porque reservam 50% de vagas para cotistas. E aí? Essa garota aí, ela tem que amargar? Então quer dizer que todo esforço dia e noite que ela estudou pra caramba, se lascou para conseguir a pontuação para passar, ela tem que ceder a um cotista. E tudo isso em nome de uma suposta reparação histórica e todo aquele blá, blá, blá. Isso no meu dicionário se chama racismo. Sem contar que por essa lógica, então os descendentes são culpados pelos antepassados? Então se meu tataravô cometeu um crime, agora eu sou culpado por isso? Isso aí não tem a menor lógica, né? Num nível extremo é capaz deles inverterem a ordem e começar a culpar os ascendentes porque geraram os descendentes. Fora o seguinte, olha esse livro, né? O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil mostra que o zumbi tinha escravos. Isso aí é muito mais realista do que dizer e assumir que os negros foram, em toda a história, vítimas e os brancos é quem eram os vilões. Na verdade, é tudo uma grande mistura. Então, quem é culpado o quê? É uma forma muito simplista, maniqueísta de ver o mundo. Teve até o ministro Luiz Fux que se animou e falou Viva a nação afrodescendente. Nação? Então quer dizer que temos várias nações aqui no Brasil? Então pronto. Eles querem dividir o Brasil. Não é um país só. Não é uma nação só. Você se considera brasileiro? Você se orgulha, por exemplo, de ser brasileiro? Ou seja, porque você nasceu dentro de uma região delimitada artificialmente por alguém e você se orgulha disso? Então eu recomendo que você assista um excelente vídeo chamado O Estatismo Está Morto, onde ele compara países com fazendas e nós como gados. E ele fala que o nacionalismo, na verdade, é uma síndrome do Estocolmo do gado. É muito engraçado isso. Então, você vai se orgulhar de quê? De ser um gado e estar numa fazenda X? Nossa, eu tenho orgulho de nascer na fazenda X ou Y. Que orgulho, né? Quanto mais agora orgulhar de nascer branco ou negro ou amarelo ou índio ou o que seja. E eu acho humilhante para os próprios negros, o movimento negro, defender cotas, porque simplesmente eles estão se rebaixando. Eles estão dizendo que eles não são capazes de competir com os outros da mesma forma. Ou seja, então se eles precisam desse privilégio, né? Então a autoestima deles é lá no chão, é baixíssima. Então eu estou escrevendo na testa, eu sou incompetente. Está assinando um atestado de incompetência. E o pior de tudo nessa história é o próprio Estado, que eu sempre combato aqui e as pessoas se questionam. O Estado oprime todo mundo, arranca dinheiro de todo mundo, promete o que não cumpre, ou seja, educação. Não fornece escolas como deveria, né? Não fornece nas universidades públicas, né? Gerenciadas pelo Estado, número de vagas suficientes para todos. Até porque se tivesse vagas suficientes para todos, não precisaria nem de vestibular e muito menos de cotas. Ou seja, se a gente chegou nesse ponto de precisar de cotas, É o próprio Estado que está assinando o seu atestado de incompetência total. E tem até uma notícia de um casal negro que teve uma filha branca, né? Na notícia eles falam que a possível explicação é albinismo e mutação genética exclusiva. Aí os biólogos, aí o Yuri ou o Pirula podem dar mais detalhes sobre isso. Mas seria interessantíssimo. Como é que eles classificariam essa filha, né? Vamos supor que ela seja albina. Ela é branca ou negra? Qual é o critério? Aí eles provavelmente vão abrir uma exceção. E um recado aí para o movimento negro, os negros que estão se orgulhando dessa decisão e orgulham da nação afrodescendente. Você deveria se orgulhar pela sua inteligência, né? Se orgulhar pelos seus dons artísticos ou algo do tipo, né? Seu intelecto ou o que seja. Agora, orgulhar porque você tem mais melanina que um branco. E para piorar a situação agora, já que o Supremo julgou constitucional as cotas raciais, já estão pensando agora cotas para emprego. Isso mesmo. Então, quem for branco dançou, né? Vai ter menos chance. Se você for negro, no futuro aí quem sabe você vai ter garantido as suas cotas para trabalhar. E sabe-se lá quantas mais cotas eles vão inventar. Ou seja, no final das contas, né? Quem nasceu branco saiu na pior. E se o sujeito for extremamente medíocre, incompetente, porém for negro ou aparentemente negro, conseguirá aquela vaga, né? Vai criar um problema, uma intervenção no próprio mercado de trabalho, a qualidade dos serviços vão cair e pronto. E não me chamem de racista. Eu nunca falei que os negros são piores. Eu estou dizendo que cada pessoa tem que vencer pelos seus próprios méritos. Bota isso na cabeça, tá? Só que da mesma forma que tem brancos inteligentes e brancos medíocres, existem negros inteligentes e negros medíocres. E existem amarelos inteligentes, amarelos medíocres e índios inteligentes, índios medíocres, e sabe-se lá mais quantas etnias existem no mundo. E para finalizar, eu vou deixar um vídeo de um economista excelente economista americano chamado Walter Williams, que é negro e é radicalmente contra as cotas. Inclusive, ele cita o caso, por exemplo, dos jogadores de basquete, que em sua maioria são negros. Nem por isso os brancos estão pedindo cotas em times de basquete, né? E outras áreas que os negros são bem-sucedidos, que seja, nenhum branco está pedindo cota. Então assistam esse vídeo, porque se você não ficou convencido, porque você me considera branco e acha que eu não posso falar sobre o assunto, então ouça um negro. Aí quem sabe você começa a raciocinar.